A tribo Guaianazes entrou na avenida com o tema enredo Voo da Águia Negra. E aqui ao meu lado dois atores, a Patrícia e o Roberto, que farão uma performance. Mas antes, Patrícia, eu quero saber de ti o seguinte, tu estás com seis meses de gravidez. O que te motiva com esse barrigão a estar aqui desfilando hoje? Primeiramente, uma boa noite a todos da TVE. É um prazer estar falando com vocês nesta noite. Assim como você falou, desde os seis anos eu saio aqui na tribo, é um amor sair, gostar do carnaval e gostar de dançar. Eu sempre dancei, sempre gostei. Além de ser professora de dança, professora normal, eu adoro representar. E essa noite é um grande orgulho para mim, representar a escola, representando o meu tio Mário Bartoszak. Roberto, qual vai ser a tua atuação aqui hoje na tribo? Eu quero dizer o seguinte, que é um motivo de muita alegria participar desse evento. E que Guaianazes é uma heróica tradição de tribos carnavalistas de Porto Alegre. Agradeço muito, muito mesmo por esse carnaval que está nos dando um motivo de grandes emoções e sentimentos pela força de Guaianazes. Ok, então. Muito obrigada para vocês dois. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015.